O livro de 2 Cronicas registra a história do Reino Unido sobre o Rei Salomão e a história de Judá após a divisão com o Reino do Norte. O capítulo 1 registra como Salomão pede a Deus sabedoria e conhecimento para liderar e governar o povo. Este pedido agrada a Deus porque Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu vitórias sobre seus inimigos. Deus declara que dará a Salomão sabedoria e conhecimento além de riqueza. Esta promessa é devidamente cumprida. Na sua famosa oração, Salomão disse a Deus, Senhor, dá-me sabedoria, conhecimento, a fim de que eu possa governar teu povo. Da melhor maneira. Sabedoria é perspicácia, prudência, enquanto que conhecimento é raciocínio, pensamento e informação. O conhecimento nos permite saber quem é Deus. A sabedoria nos permite amar a Deus e fazer a sua vontade. Do que você está precisando, alguma coisa urgente, faça como Salomão, abra o coração a Deus, mas acima de tudo, peça diariamente sabedoria e conhecimento para viver de acordo com a vontade de Deus. bênçãos do Pai Celestial para você, para sua família e em suas atividades no dia de hoje.